É mais que amor, nem poesia A renascer, me contagiar Traduz a emoção, o samba só porque Que eu gosto de você É mais que amor, nem poesia A renascer, me contagiar Traduz a emoção, o samba só porque Que eu gosto de você Oh meu Deus, Deus, tem asas pra voar Eu preciso enxergar De cima como é mais bela Um paraíso na terra Sua obra-prima singular Ai, oh, o sol brilhando é diferente O dia firma, pele e sente O clima de um doce lugar Um verde acalando sempre a receber Olhos que se encantam por você Meu ninho, são flores, amores Bailando no ar E a sinfonia Anuncia ao despertar Lá, lá, iá, lá, lá, iá Despertar Aquele abraço Pertinho do céu Laço de fé e beleza O tempo do ator Aquele descomunhão Rio, rio, rio Rio, rio Minha alma tenta essa paixão Sorrio Meu sorriso vem do coração É sobre me namorar O sol beijando o azul do mar Se apaixonar Ao entardecer Vai renascer O sonho de ver Nesse meu carnaval Da linda aquarela O matiz natural Preservado em meu olhar Hoje Na ponteosa E a maior felicidade Maravilhosa cidade Livre e atentada É mais que amor Em poesia A renascer Me contagiar Traduz a emoção No samba só porque Vira o gosto de você É mais que amor Em poesia A renascer Me contagiar Traduz a emoção No samba só porque Vira o gosto de você Oh meu Deus Deus me dê asas pra voar E se instigar De cima do ovo é uma estela Um paraíso na terra Sua obra-prima singular Raio 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 O sol brilhando é diferente Maravilha O dia viva crescente O clima de um doce lugar O ventre acalando sempre a receber Olhos que se encantam Por você Eu rio Eu rio Eu rio São flores Amores Amores Bailando no ar E a sinfonia Abre-se ao despertar Aquele abraço Aquele abraço Aquele abraço Pertinho do céu De pé em beleza De pé em beleza O tempo guardou Delicário Cenário da inspiração O homem e a mãe natureza Feliz com o rio Rio, rio, rio Rio, rio Minha alma canta essa paixão Sorriu Meu sorriso Veio do coração É suprimir namorar O sol beijando o azul do mar Se apaixonar Ao entardecer Vai renascer Vai renascer O sonho de ter nesse meu carnaval A linda aquarela O matinho natural Preservado em meu olhar E hoje Hoje A ponte é rosa E a maior Tradicional Maravilhosa cidade A maravilhosa cidade Livre A cantar É a mágia A voz É a minha coesia A renascer Me contagiar Traduz a emoção No samba Só porque Filho Eu gosto de você É a mágia Você Coesia A renascer Me contagiar Traduz a emoção No samba Só porque Filho Eu gosto de você Sou carioca Sou o renascer